Batizada de Operação Escudo, a ação da PM na Baixada Santista, que aconteceu no segundo semestre de 2023, ficou conhecida pela brutalidade. Depois da morte do soldado da Rota, Patrick Bassos Reis, no Guarujá, em julho do ano passado, a polícia deu início à ação que resultou na morte de 28 pessoas em 40 dias. A operação foi considerada a mais letal da polícia paulista em 30 anos, desde o massacre do Carandiru em 1992, que terminou com 111 mortos. Mesmo assim, o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrit, negou possíveis abusos da PM. Nesse ano, em nova fase, a agora chamada Operação Verão, conseguiu superar a antecessora e já deixou 30 mortos em menos de 20 dias. Sem previsão de fim, a operação da PM continua atuando nas comunidades da Baixada Santista. Quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varelli, esse é o Videocast em Detalhes. E aqui, sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Estava com saudade de vocês, mas agora estou de volta com saúde. E vamos nessa, porque a gente tem um assunto muito importante para falar por aqui. A gente vai falar sobre a Operação Ação da Polícia Militar na Baixada Santista, aqui em São Paulo. Eu vou conversar com o advogado Everton Carvalho, que é também ativista pelo movimento negro há mais de uma década. Dr. Everton, prazer falar contigo aqui no estúdio, prazer te receber. Ô, Gabi, pode chamar de Gabi? Claro, óbvio. Gabi, obrigado, viu? Quero agradecer novamente o ICL pelo convite, é sempre uma honra participar, é sempre uma honra poder estar aqui compartilhando esse conhecimento que eu pude adquirir ao longo da minha vida, para que a gente possa, de uma forma didática, como o ICL já vem fazendo durante todo o seu período de vida, trazer essas informações tão essenciais para que as pessoas possam ter um acesso prático, rápido e eficiente. E hoje a gente vai dar uma aula de tudo o que está acontecendo no nosso Brasilzão aí. É isso e, bom, a gente vai falar de um assunto gravíssimo para começar a conversa, né, que é essa Operação Verão, porque ela já teve, enquanto a gente está gravando, 30 mortes confirmadas pela Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo. Isso a gente está chamando de Operação Verão, na Baixada Santista, mas, na verdade, é uma continuação daquela Operação Escudo que, em setembro do ano passado, a gente teve, em 40 dias, 23 mortes. Então, a gente teve, num período mais curto, mais mortes confirmadas, isso até o momento. É o que a gente tem. E também o Secretário de Segurança, o Guilherme Derrit, disse que ainda não tem previsão para terminar, na verdade, essa ação. Então, a gente ainda pode ter a confirmação de mais mortes enquanto a gente está conversando. E, nesses dois casos, nessas duas operações, foram em decorrência de mortes de policiais. Então, vamos lá. Eu queria te ouvir a respeito dessa operação, da gravidade disso, porque o Cláudio Aparecido da Silva, que é o ouvidor das polícias, já denunciou diversas violações que estão acontecendo. Ele tem conversado diretamente com as famílias na Baixada Santista. Para citar só uma delas para o nosso início de conversa, eu queria citar o caso do José Marcos Nunes da Silva, de 45 anos, um catador de recicláveis. A família dele conta que ele implorou pela própria vida e que ele não tinha nada a ver, ainda que ele tivesse, mas ele não tinha nada a ver com a morte desse policial, que desencadeou essa operação verão. Então, para a gente começar essa conversa, vamos por aí. Esse é um caso bem emblemático do catador, porque partimos do pressuposto do seguinte, quem é periférico sabe. Eu sou da periferia, meu escritório é dentro da periferia, dentro da Coab 2 Itaquera. Todo mundo que é periférico, que está nos assistindo aqui agora, sabe. Ou o cara é bandido, ou ele é trabalhador. Ou ele bate cartão, ou ele fica de plantão na biqueira. Não existe espaço para essas duas coisas caminharem em conjunto. E há indícios, testemunhas e provas que comprovam que esse catador, ele batia cartão todo santo dia lá na cooperativa para fazer a reciclagem dos catados. Então, nós estamos falando de um cara que morreu três horas depois do oficial da rota ter sido baleado, numa ação completamente desastrada, onde se busca vingança e não justiça. E é aquela famosa operação para inglês ver. E o Brasil é excelente em fazer operação para inglês ver. Então, partindo desse pressuposto, onde a gente está no tribunal da internet, onde as pessoas buscam vingança e não justiça, se a polícia que, em tese e por via de lei, tem a fé pública em suas palavras, então, se o policial está dizendo é porque, de fato, aconteceu segundo a lei, as pessoas de casa também acreditam. Olha, nossa, o policial está falando é porque, de fato, ele estava. Só que isso já é comprovado em juízo, inclusive com precedentes do STJ e do STF, que não basta só a palavra do policial. A palavra do policial é importante, mas ela tem que vir munida de outras provas. É por isso da importância de implementação de câmeras corporais, de testemunhas. Se você partir do pressuposto de que, na maioria dos crimes envolvendo tráfico de drogas, 90% das testemunhas são apenas os policiais militares, a gente está partindo de um lugar um pouco complexo para chegar numa justiça e não numa vingança. É muito importante isso que você fala, doutor Everson, porque eu justamente quero trazer dois casos aqui de câmeras, especificamente no Guarujá, que é no litoral paulista que a gente está conversando, a gente teve policiais militares flagrados quebrando uma câmera de monitoramento numa comunidade. E aí essa gravação mostra esse momento que eles entram na rua, perto de um beco, segura uma arma e, enfim, ele quebra essa câmera e muita gente está se questionando o porquê disso ter sido feito. Então é muito importante que a gente tenha acesso a essas imagens e aí a gente vai para a câmera nas fardas dos policiais, que é uma ação que segurança pública também é ciência, evidência científica do que funciona e o que não funciona, e a gente tem evidência científica de que câmera nas fardas coíbe letalidade policial. Mas a gente tem um governador de São Paulo, já nesse ano de 2024, falando de novo que é contra as câmeras nas fardas, e não só isso, ele questionando essas câmeras, o uso das câmeras, mas dizendo que ele não vai mais aumentar o investimento nesse tipo de equipamento, que ele precisa aumentar em outras coisas. Quer dizer, por que a gente vai na contramão do que está funcionando? Qual é o objetivo do governador dar uma declaração como essa? E acho que isso se aplica também nesse caso gravíssimo que a gente está conversando. Sim, o Brasil tem um histórico muito alto de ir na contramão do mundo em relação a questões legislativas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Nos Estados Unidos, eles estão fazendo o caminho reverso da privatização dos presídios. Lá, eles já viram que esse sistema não está dando certo, eles estão desprivatizando os presídios. Aqui no Brasil, nós estamos no debate de privatizar. Lá nos Estados Unidos, eles estão usando e potencializando a utilização das câmeras. Aqui no Brasil, não. A gente quer retirar. É interessante esse ponto da câmera, principalmente desse vídeo do policial que aparece quebrando essa câmera, porque a guarnição que estava nessa operação quebrando aquela câmera, eles alegaram que essa câmera era usada pelo tráfico. Partindo dessa premissa, eu convoco qualquer jornalista que está assistindo a gente com base na lei de acesso à informação, solicita a inteligência da polícia para que apresente esse relatório com provas concretas de que aquela câmera específica era utilizada pelo tráfico. E se fosse, ela poderia ser utilizada com prova como qualquer outra câmera. Pois é, então de novo a gente volta naquela questão da fé pública, a gente volta de novo naquela questão de que o braço armado do Estado, ele, em tese, ele não é para pensar. Existe a inteligência da polícia e existe a polícia militar. A polícia militar não investiga nada. A polícia militar é uma ação ostensiva. Quando você vê um policial quebrando uma câmera de segurança, ele está, primeiro, ele está ultrapassando as suas atribuições enquanto policial e outra, a gente, de novo, nessas operações, por exemplo, a Operação Verão, eu não sei se vocês sabem, mas ela é a segunda ação letal com o maior número de mortos da história da polícia militar do Estado de São Paulo. Só perde para o massacre do Carandiru com 111 mortos em 1992. Notem que a polícia militar, em 1992, realizou o massacre do Carandiru. Aqueles detentos que sobreviveram foram transferidos para diversas casas de detenção no Estado de São Paulo. Muitos deles foram parar na Casa de Custódia e Tratamento de Taubaté. O que aconteceu com esses presos que foram parar na Casa de Custódia e Tratamento de Taubaté? Eles criaram o primeiro comando da capital. O PCC só existe por causa do massacre do Carandiru. Essa Operação Escudo e a Operação Verão está criando um outro precedente para que, ainda assim, nós tenhamos um movimento reverso da criminalidade, ou seja, não vai acabar, a criminalidade vai aumentar e, somado a isso, Gabi, a gente tem também o projeto de lei que acabou de ser aprovado no Senado, que retira as saídas temporárias. Então, se você pegar dentro da capital, no Estado de São Paulo, uma ação que já matou mais de 30 pessoas em menos de um mês, somada a esse tipo de projeto, nós não estamos combatendo a criminalidade com isso. Nós estamos dando precedente para que o crime tenha uma alavancada, ele alavanque e, com isso, ações como essa, que são apenas eleitoreiras, que servem apenas para ganhar voto. Não é à toa que é em ano de eleição que essas coisas estão acontecendo, tá? Então, a gente continua fazendo leis para inglês ver, ações para inglês ver que, no final do dia, não vão trazer resultado, vão trazer votos para a extrema-direita. É para isso que essas operações servem. Perfeita essa colocação, porque o bolsonarismo se apropria desse discurso da segurança pública com muita força e essas demonstrações são formas de conseguir voto, angariar voto. Isso é perfeita essa colocação que você faz, mas tem um ponto que me chama muita atenção, porque me fez lembrar de uma história, você está dizendo em como essas histórias, como por exemplo, a do Carandiru, ela resultou no primeiro comando da capital, na formação. Eu tenho conversado com pessoas na Baixada Santista, com familiares dessas pessoas que foram mortas nessa ação da PM, enquanto a gente está gravando esse podcast, e uma dessas pessoas que eu conversei é uma mulher que é uma mãe solo, de dois filhos que já são adultos, mas ela está acompanhando toda essa história, porque ela é ativista social ali na região, e ela diz, a impressão que me dá é que a gente está pedindo uma esmola quando a gente pede puro respeito. Mas o que me chama mais atenção é que ela contou como ela viu a comunidade se transformar, porque os filhos dela hoje são adultos, e ela diz, quando os meus filhos brincavam na rua, parece que é uma história besta que eu vou contar, mas não é, é muito simbólico do que ela conta. Os meus filhos, eles brincavam de polícia e ladrão na rua, e tinha briga para quem ia ser o policial. Hoje, as crianças ouvem a polícia chegando na comunidade e elas saem correndo, porque elas têm medo. Criança tem medo da sirene e da polícia. Quer dizer, essa é uma lógica que eu acho que quem não vive nesses lugares não faz ideia de como é que funciona. A ciência explica isso. A gente tem uns estudos na criminologia que mostram que esses tipos de comportamentos, eles são geneticamente introjetados na gente, é uma memória genética. Como é que você explica uma criança que nunca teve qualquer tipo de violência, nunca teve qualquer tipo de contato com a violência policial, temer a polícia quando ela vê? Às vezes ela nunca nem viu a polícia bater em ninguém, mas ela sente o medo genético, é um medo que meio que está ali dentro dela e ela nem sabe muito bem por que que isso acontece. É muito doido isso, né? É muito legal a gente pensar sobre essas questões, porque eu venho estudando todas essas ações há muitos anos, né? Há muitos anos e, por exemplo, muitas dessas mortes que aconteceram são justificadas porque fulano de tal estava respondendo um processo criminal. Olha só que interessante essa informação que eu vou passar pra vocês. Eu tenho um projeto chamado Favela Forever, onde eu advogo gratuitamente pra pessoas pobres que estão sendo acusadas de crimes que não cometeram. Muitos desses jovens passam anos respondendo esse processo. Agora, você imagina se for um desses jovens que, ao final desse processo, eu provo a inocência dele e ele é assassinado numa operação dessa. O que a opinião pública vai dizer? Não, mas ele estava respondendo um processo criminal. Você vê como é um plano muito bem arquitetado. Não é nada por acaso. É um plano muito bem feito e, no final do dia, é sempre o mesmo objetivo. Dar voto pra aquele que fala que a polícia vai matar mais. Foi assim. O João Dória venceu em primeiro turno, falando que a polícia ia matar mais. O Tarcísio venceu no segundo turno, falando que a polícia ia matar mais. No final do dia, eu me sinto mais seguro? Você se sente mais segura? Pelo contrário. O número de presos aumentou. A polícia continua prendendo. E prende bem. O país hoje tem 930 mil pessoas presas. Só que a gente não chega no resultado que nós queremos, que é a segurança pública. Boa parte provisórias, inclusive. Pois é. A grande maioria, na verdade. Mais da metade. Exatamente. Eu acho muito importante a gente pensar nessa lógica, porque, no fim das contas, a gente está falando aqui, por exemplo, de diversos casos de pessoas que foram mortas. A gente está falando, por exemplo, das crianças. Essa sirene, pra ela, é o prenúncio de que as mortes vão acontecer. Não só pras crianças, mas pras pessoas nas comunidades também. Mas mesmo as crianças ainda não têm essa formação, esse entendimento tão claro quanto os adultos que moram ali têm, que já presenciaram tanta coisa. Ainda assim, elas entendem dessa forma. Então, acho que isso é uma forma muito cruel da gente entender como é que funciona a realidade pra essas pessoas. E, no passado, acho importante a gente dizer, o governador, que é o Tarcísio Freitas, ele já encorajou ações desse tipo. Então, quando a gente teve a Operação Escudo, que também foi bastante letal, mas a gente teve menos mortes, ele veio ao público dizer que ele estava extremamente satisfeito com a operação na Baixada Santista. Que ele estava parabenizando, na verdade, os agentes da APM, que cometeram os assassinatos. Então, esse é o recado que a gente dá também. Eu queria pensar nisso contigo, doutor Everton, por meio de como essa lógica funciona também dentro da corporação. E de como que a gente inverte também essa lógica. Porque é muito difícil pensar nisso, porque está incutido na cabeça dessas pessoas também. Sim, eu vou fazer uma... Eu sou meio ácido, às vezes, nas minhas analogias, mas são coisas necessárias. Eu já fui da igreja durante muito tempo, batizado e tudo mais. E dentro da igreja existem algumas liturgias de vários segmentos que entendem que existe o pecadinho e o pecadão. Então, tem o pecadão, que é aquele que deve ser punido. Pô, o cara foi pego no adultério, ele tem que sair do grupo de oração. Ele tem que ser colocado no banco, não pode mais cantar, não pode mais pregar, não pode mais não sei o quê. Ah, não, mas o outro só cometeu a gula, né? Não, esse aí é o pecadinho, a gente dá uma puxada de orelha nele e está tudo bem. A sociedade também tem muito disso. E a polícia, a corporação, reproduz o que a sociedade pensa. Perceba. Existe o crimezinho e o crimezão. Ah, se ele desviou 80 milhões, se a moça da faculdade se apropriou indevidamente de mais de um milhão de reais, é o pecadinho. Não, responde em liberdade. Se fulano está sendo acusado de desviar não sei quantas toneladas de material para produzir não sei quantos quilos de craque que vai abastecer a Cracolândia durante 10 anos. Não, mas ele bateu em alguém? Ele estava na biqueira? Não, então é pecadinho. Agora, se você pega um jovem que não teve acesso a nada e você coloca ele na biqueira e ele está vendendo um grama de maconha, ele está vendendo um pino de cocaína, mas ele é preto, da cor da noite, ele está dentro de uma viela escura onde quem mora ali não vale um real. Esse está cometendo um pecadão. Se você der um tiro na cabeça desse cara, ninguém vai chorar. Se você der um tiro na cabeça do cara que desviou aquela quantidade absurda de material químico, todo mundo vai no velório dele e vai ter comoção nacional. Então, assim como para a lei nós temos que tratar criminoso como criminoso, para Jesus, ele mesmo disse aos fariseus que não existe pecadinho e pecadão. Jesus disse aos fariseus que se você pensar em pensamento, em adulterar, você é tão adúltero quanto aquele que realmente cometeu o adutério. Se nós realmente compreendêssemos a palavra de Cristo, tal qual nós compreendemos a lei, nós conseguiríamos chegar no bem comum. O problema é que a sociedade não compreende nem a palavra de Cristo e nem a legislação. E isso, quando se converge no Estado Democrático de Direito, que não é laico, como é o nosso, acontece isso que a gente está vendo. Isso também me lembrou uma outra coisa, uma fala do Gessé no ICL Notícias Primeira Edição, que eu vou trazer também, mas antes, só para a gente, porque eu vou ter que trocar de assunto para falar sobre isso. Dá vontade de ir embora, né? Exatamente. Cadê o café? Cadê o café? Tem muita coisa que eu queria trazer aqui para você analisar. Mas, rapidinho, eu queria que você falasse sobre o caso do pedreiro Alex Macedo Paiva, de 30 anos, que morava em Santos, também foi uma dessas pessoas que foi assassinada. Familiares negam o envolvimento dele na morte do policial que desengadiou toda essa operação. Mas o que eu ouvi dos moradores, inclusive, que filmaram, e aí a gente tem, por exemplo, a ouvidoria das polícias analisando diversas dessas imagens, periciando e fazendo investigação em cima disso, mas aqui partindo do princípio da denúncia dos moradores, tá? Dizendo que presenciaram policiais militares limpando o chão com sangue depois da morte dessa pessoa. Quero te ouvir sobre isso, né? Porque isso não poderia acontecer. Como que a gente coíbe esse tipo... Porque, assim, isso aconteceu à luz do dia, aconteceu... Os moradores se comunicaram com os agentes, perguntaram, mas pode fazer limpeza? É para fazer limpeza? E eles responderam que sim, que era para ter sido feito. Então, assim... É, olha só que interessante, né? Eu vou dar um exemplo aqui empírico. Meu assessor está aqui, ele foi assaltado esses dias, e aí levaram o carro dele. Aí, pela localização lá, encontraram o carro dele dentro de uma comunidade. Sabe o que a polícia fez? Olha, a polícia militar fez, olha que brilhante a ideia deles. Pegaram esse meu amigo, colocaram ele na viatura, levaram ele lá na comunidade, fizeram ele ir lá e retirar o carro dele de dentro do beco, com todas as pessoas olhando, até mesmo os potenciais criminosos olhando e vendo. Aí, chega na polícia civil, bate lá na delegacia, vocês estão loucos, a polícia fez... E aí, como é que a gente colhe digital? Como é que a gente colhe não sei o quê? Destruição de provas é uma prática corriqueira pela polícia militar. Por quê? Porque a polícia militar, muitas vezes, ela parece aquele encarregado que quer mostrar serviço. Primeiro, ela tem a síndrome do encarregado, né? A síndrome do pequeno poder. Agora, eu tenho uma farda, eu tenho uma arma e eu represento o Estado. Então, agora vocês têm que me respeitar. Muitas vezes, esse cara era o cara que sofria bullying, ou então o cara que era rejeitado por todo mundo, e agora ele é a autoridade. Então, a partir do momento que você dá um cargo de encarregado para um ser humano, ele já sobe e acha que ele já é o presidente da república. Então, muitas vezes, ele pensa, Nossa, que burocracia eu preservar essa área para a perícia chegar, constatar o material que está aqui no chão, tirar as fotos, fazer a cronologia dos fatos e entender como está. Ah, não, eu acho mais simples sentar o pau nesse vagabundo aqui, limpo aqui mesmo. Ninguém vai ligar. Quem é esse cara? É um pedreiro. A gente joga aí uma... Porque jogaram. Jogaram arma, droga. Falaram que acharam um monte de coisa lá. Mas a família fala que não. E aí, de novo, a gente volta naquela questão. Quem é a família? Isso é um bando de pobre preto. Ou é um usuário de droga. Ou usuário. Quem é o polícia? O polícia é o cara fardado com a síndrome de encarregado. Eu tenho muitos policiais bons. O problema é que, realmente, as ações da corporação, os modos operantes da corporação, eles vão completamente contrários à lei. Por exemplo, isso de limpar o sangue é destruição de provas. Isso, por si só, ser de um país sério, seria capaz de gerar a exoneração desse policial. E aí, quando você tem isso filmado e o cara ainda debocha, você vê que, realmente, essa instituição não está funcionando. E a quem interessa manter uma instituição que não está funcionando em atividade e praticando, reiteradamente, os seus erros? O voto de quem se beneficia desses erros. Sempre. O final da ponta da lança vai ser sempre esse. Não tem outro lugar. Ele sempre vai desbocar na mesma cachoeira. O voto de quem enaltece esse tipo de ação. Porque soluções simples para o povo brasileiro soam muito mais saborosos do que você falar vamos criar uma infraestrutura nesse bairro, vamos criar uma escola nesse bairro. Quantos anos isso vai levar? Talvez dez. Vai resolver o problema? Vai. Mas nesses dez anos eu vou continuar sendo assaltado. Então eu prefiro que você mate alguém do que construir uma escola. É mais ou menos assim que a gente vive aqui. É. É isso. Eu quero também trazer esse caso. Aí sim eu vou entrar na fala do Gessé, né? Souza, que é nosso colega. Ele é analista aqui no Excel Notícias. Ele é sociólogo. Ele falou sobre o caso do Everton Guandelli, que é um homem negro que foi tratado como criminoso quando ele denunciou para a polícia que ele tinha sido alvo de facada. Ele foi esfaqueado por um homem branco, né? Um idoso branco no Rio Grande do Sul. E aí ele foi levado algemado na parte de trás de um carro da polícia enquanto o agressor estava conversando tranquilamente com os agentes. A população filmou isso. Eles estavam questionando, enquanto inclusive estavam prendendo o Everton. E ele passou, o agressor passou até em casa para trocar de roupa. Ele foi para a delegacia horas depois, assim. O caso é realmente bastante didático de tudo isso que a gente está conversando, né? E aí o Gessé diz, e eu queria trazer isso para você, porque o Gessé diz que a nossa polícia, ela age como um capitão do mato da nossa sociedade, assim. E aí ele fala em como ela é eficiente em criminalizar o negro. E aí, quando você usa a palavra bandido, você está moralizando o que é o racista. Eu achei isso muito bom, porque é como se o racista, ele está defendendo a moralidade pública. Então, isso faz com que ele tenha a consciência limpa. Eu não estou sendo racista, eu estou defendendo a moralidade, né? Só que aí, anteriormente, você já montou o negro como bandido. Então, eu achei muito boa essa analogia que ele fez. E eu queria te ouvir também sobre a importância da nossa sociedade estar vigilante com isso. Porque esse caso só teve essa repercussão toda, porque as pessoas estavam ali, elas questionaram, elas filmaram, e isso foi exposto. Senão, teria sido talvez só mais um caso. Sim. Eu acho que esse caso, ele mostra exatamente a importância da evolução de determinadas pautas e da disseminação dessas pautas, né? Porque se esse caso tivesse acontecido há 10 anos atrás, talvez não teria tido essa repercussão que teve. Talvez não teria sido dessa forma, né? E o mais doido desse caso todo é que não era uma briga. Eles não estavam discutindo por qualquer razão. O Everton, ele estava lá parado no local onde os entregadores de aplicativo ficam para aguardar os clientes virem retirar as suas encomendas, e esse cara simplesmente desceu e deu um golpe de estilete no pescoço dele. É, porque ele não gostava que motoboys ficassem por ali. Simplesmente isso. Então, partindo desse pressuposto, a gente, de novo, né? Pode parecer repetitivo, pode parecer chato. Às vezes, pô, a galera está cansada de falar disso e tal. Eu, particularmente, falo sobre essas questões, só que agora hoje eu uso uma metodologia um pouco mais Milton Santos, de ser, talvez, por querer estar indo por um outro lado, mas atingindo o mesmo objetivo, que é... Quando você fala, ah, é racismo, eu não sei o quê, tem muita gente que quer falar, ah, é mimimi, não sei o quê lá, não sei o quê lá. Tudo bem. Mas se você apresenta para a sociedade um vídeo daquele, onde não existe vias de fato nenhuma, onde você vê que as duas pessoas, mesmo que, em tese, ambas estivessem se agredindo, o tratamento deveria ser igualitário. Se a Constituição diz que todos são iguais perante a lei, por que apenas um tacar a cara na parede e ser não gemado e o outro não? Por que apenas um foi colocado no corró da viatura e o outro não? Por que um estava dando risada com a policial e o outro estava sendo colocado dentro do camburão? Por que um joga granada na Polícia Federal e é recebido com café e o outro é asfixiado dentro de uma viatura da polícia? Mesmo se eu não disser para você, ou para quem está assistindo, qual é a cor e classe social dessas figuras, de todos esses casos que eu elenquei aqui, as pessoas vão saber. Então, hoje, nós precisamos ser estratégicos. Nosso discurso, nas formas como a gente coloca as nossas ações, as nossas pautas, para que mais ações como essas possam ser filmadas, possam ser documentadas, possam ser denunciadas. Se eu viro para você e falo assim, olha só, duas pessoas estavam brigando ali e só uma foi algemada. Não, as duas deveriam. Mas as pessoas, às vezes, vendo, e a demonização do homem negro é tamanha, que muitas pessoas já acham, não, mas se ele estava sendo algemado, ele estava fazendo alguma coisa. Se ele estava algemado, ele estava fazendo alguma coisa. Então, tudo hoje se tornou uma guerra de narrativa muito grande, Gabi. A sociedade não está pior. Na Idade Média, o ser humano aplaudia enforcamento em praça pública. Hoje, o enforcamento é dentro da internet. Então, se nós não soubermos usar a guerra de narrativa, por favor, nem a nosso favor, porque não existe nosso. Existe a lei. Eu sou um cara que defendo as leis. E se existe uma lei dizendo que todos são iguais perante ela própria, por que uma pessoa está sendo algemada e a outra não? Nós precisamos ser didáticos nessa construção das narrativas para que nós tenhamos resultados satisfatórios mesmo. Não só essa gritaria, não só a fulana foi racista, não só isso, mas levar isso para o poder judiciário e conseguir demonstrar, olha só, independentemente da cor deles. Por que um foi tratado diferente e o outro não? Ele te insultou, policial? Não. O outro te insultou? Não. Então, por que motivo você só algemou o outro? E é nessa que a gente consegue vencer. Estratégia. Se nós conseguirmos continuar nessa gritaria, não vai ter golpe, teve golpe. Não vai ter copa, teve copa. Então, a gente precisa ter uma construção um pouco mais racional, técnica e eficiente para a gente conseguir atingir um resultado legal. Nesse caso, inclusive, eu estava lendo o depoimento do advogado dele, o advogado estava buscando as câmeras para mostrar que ele estava simplesmente parado lá. Só que assim, e se não tiver a câmera? A gente vai ter que criar a guerra de narrativas. Então, você percebe a importância da criação disso. As pessoas que estavam ali que viram. Exatamente. Então, a importância das testemunhas, a importância da gravação e a importância da construção da narrativa a favor da lei. Não a favor do indivíduo, a favor da lei. Porque nós temos leis. O problema é que elas não são aplicadas da forma correta. Porque quem aplica essa lei, muitas vezes, é outro cara que não conhece a realidade social. Ele não acha que um policial vai abordar um homem negro e algemar e colocar ele na viatura à força porque eles acordaram de um dia ruim e fizeram isso. Ele vai achar que aquele cara fez alguma coisa. Então, nós precisamos ocupar espaços e construir as narrativas a favor da lei. Eu vou estourar esse minutinho final, mas eu prometo para todo mundo que está assistindo que vai valer muito a pena, porque eu queria que a gente terminasse a conversa com um pouco de esperança, sabe? Porque a esperança também é uma forma de resistência. e acho que a gente precisa. A gente tem, por exemplo, o Gabriel Gomes aqui do nosso site, CL Notícias, ele escreveu uma reportagem contando sobre um projeto em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, do CIEP Arão Stenbrant, que é um projeto de educação antirracista que tem bons resultados no Enem. Então, aprovação em escola pública, em universidade pública. É uma referência nessa região. E daí esse projeto é idealizado pelo professor de História, Júlio César Araújo, desde 2003. Então, para dar um salve aqui para o professor, que o trabalho é muito importante. Mas aí discute, por exemplo, já que você está falando de estratégia, ele discute genocídio da juventude negra. Ele desconstrói essa violência que estava, muitas vezes, quando o aluno chega, naturalizado entre essas pessoas, entre esses alunos. estudar intelectuais negros, enfim, tudo isso está dentro desse currículo no preparo para o vestibular. Qual é a importância disso, para tudo isso que a gente está conversando aqui? É um resgate ancestral. Eu acho que nós não podemos esquecer das nossas origens, das nossas raízes. E isso que esse projeto faz é exatamente isso. Muitas pessoas nunca ouviram falar de Luiz Gama, por exemplo, que foi o primeiro abolicionista a utilizar habeas corpus para conseguir alforria de escravizados. Hoje eu uso o habeas corpus para anular processos perdidos para provar a inocência de pessoas inocentes. Então, se o Luiz Gama não tivesse feito isso lá atrás, hoje eu também não estaria aqui. Então, esse resgate histórico faz com que nós tenhamos força, consigamos criar estratégias, utilizar as estratégias dos nossos antepassados que deram certo, reproduzir para o nosso presente para que nós tenhamos um futuro. É isso. Muito obrigada, doutor Everton. Eu que agradeço. Muito prazeroso te ouvir, apesar de ser, enfim, um tema muito difícil. E é, mas a gente precisa começar aqui, né? É como você falou. Obrigado, Gabi. Obrigado. Eu quero agradecer a todo mundo do ICL, você que está em casa assistindo, e estamos juntos. É isso. Seja sempre muito bem-vindo aqui. Obrigado. Doutor Everton Carvalho, também ativista pelo Movimento Negro há mais de uma década, advogado. Um beijo e até uma próxima. E eu tenho um recado muito importante, antes da gente terminar, que é o seguinte, gente. A gente tem uma novidade muito boa aqui no ICL, que é a formação completa com o Eduardo Moreira no empreendedor mestre. Calma aí, que eu vou te explicar, não é papo de coach, não. Aqui no ICL não tem papo de coach, não tem mil que vai virar um milhão de uma hora para outra, não tem nenhum falso sonho que vai ser vendido para você. O Edu, ele venceu o Prêmio Best, melhor influenciador de economia e negócios. Ele vai lançar agora uma formação em empreendedorismo e negócios, gestão de negócios, muito melhor e muito mais barata do que muitos desses MBAs que você encontra aí, mentoria que você encontra pela internet. E com esses coaches também, que eu estou comentando aqui. E justamente ele vai contar tudo o que ele sabe, o Edu tem uma bagagem muito boa para quem não sabe, e formação em empresa. Ele foi sócio, gestor também, então justamente ele vai contar como é que tudo isso, essa ciência que ele aprendeu, porque é ciência, foi na prática que ele aprendeu, e com foco em resultado. Então, o empreendedor mestre, você vai aprender a hackear o sistema e vencer os grandes. É disso que a gente está falando aqui, você pode se inscrever no indetalhes.com.br para fazer parte dessa novidade. Vai ser no dia 29, os 30 primeiros, 29 de fevereiro, tá gente? Os 30 primeiros que mais indicarem pessoas, inclusive para esse curso, vão poder fazer a formação de graça. Então você, além de fazer esse curso, que é bastante completo, melhor que muita MBA que tem por aí, você ainda pode fazer de graça se conseguir indicar uma galera. Fica a dica então para você. Então, se inscreve, compartilha o link que vai estar na página, agora que você está acompanhando aqui. Manda para os amigos, manda nas redes sociais, e aí você consegue chegar nesse grupo de pessoas, e aí de repente você consegue também fazer esse curso de graça. Vai ser no dia 29 de fevereiro, às 8 horas da noite, esse curso que o Edu vai trazer aqui para a gente, uma aula inaugural, aberta e gratuita, que vai ser nesse dia 29 de fevereiro. Fica a dica aí para você, gente. Não perde, porque não é papo de coach. É isso, gente. Videocast em detalhes fica por aqui. Próximo episódio, você já sabe, vai ao ar às 10h30 da manhã, ao vivo no YouTube. Para quem prefere nos acompanhar pelas plataformas de áudio, já fica disponível um pouquinho mais cedo, a partir das 8 horas da manhã. No YouTube agora você fica com Mercado e Investimentos, na sequência tem Rolê e CL, e depois 6 horas da noite, e CL Notícias 2ª edição. Obrigada e até amanhã. Os coaches de final de semana e os falsos gurus da internet gostam de dizer que para você ter sucesso e ganhar muito dinheiro, depende só de você. Bullshit, papo furado, mentira. Das piores possíveis. O jogo é muito mais duro do que você imagina. E as chances são todas contra você. Mas dá para vencer mesmo nesse sistema, hackeando com as regras deles. com muita ciência, muita técnica e muito conhecimento. Eu resolvi reunir os melhores professores e professoras do Brasil nas áreas de empreendedorismo e negócios para poder criar o melhor programa de formação que esse país já viu. Empreendedor Mestre. Um curso onde a gente vai ensinar para vocês ferramentas de finanças corporativas, marketing, marketing digital, técnicas de apresentação e tudo mais que você precisa para conseguir ter mais chances do que a média. Para você se inscrever nesse curso é muito simples. Só clicar no botão Saiba Mais. Em poucos segundos você vai estar inscrito. Gratuitamente. Repito. Chame seus amigos e amigas para participar também. Ninguém pode perder essa. Ah, ele acontece no dia 29 de fevereiro, uma quinta-feira às 8 horas da noite. Põe aí na agenda. No dia de ano bissexto, a gente tem um evento marcado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Abertura Abertura Seinedas por Quintena Coelho